Estamos na mira da bandidá. Olha o cofre de uma farmácia localizada na avenida Barão de Castelo Branco, do bairro Cristo Rei, aqui pertinho. Foi arrombado na madrugada de hoje. Mais informações, cadê ele, hein? Cadê ele? O repórter do povão, o fraldão na cara. A pai tá pra não enxergar, a máscara tá pra cobrir o oi, né? Olha ele aí, ó. Tony Black, de Wakanda. Ele bota uma toalha na cara, não é máscara não. Tony Black, o Pantera, o nosso Pantera Negra da Informação. Vambora, Pantera, as unhas e a ranha. A nossa equipe se encontra aqui ao lado de policiais, lotados no primeiro batalhão de polícia. Tenente, o senhor está aqui ao lado de uma farmácia recém-inaugurada. O que aconteceu aqui? Ó, tudo indica que houve um arrombamento aí na farmácia, hein? Não sabemos precisar o que levar de alguma coisa. Estamos aguardando a perícia, ok? A perícia tá chegando. Positivo. Tá certo. Obrigado, tenente. Esses dois PMs foram os dois primeiros a chegarem aqui no local. Esta farmácia, repito, ela foi inaugurada exatamente na semana passada. Não tem ainda nem oito dias de inaugurada. E já vieram aqui e fizeram já um raspa na farmácia. A farmácia, recém-inaugurada. Avenida Almero Castelo Branco, assaltada. Dá leite? E toda a tela da TV, eu tenho, né? 10. É, os bandidos aí, olha, tudo que você... Você que tem aí um estabelecimento, né? Você que tem um produto, tem alguma coisa... Tudo que você fizer pra investir em segurança, é câmera, é... Como é o nome? Cerca elétrica, botão de presença... Não, não, do negócio lá, pai. Botão de presença, que não é de presença, né? Sensor é... Edmilson fica na tua, Edmilson. Eu perguntei lá pra ti. Sensor é a... Menino? Hum, hum. Falta dizer no ar, não. Sensor de quem, Edmilson? Sensor de presença é... Ó o velho, o velho tá dando pra dentro, né?